E a falta de asfalto em Aracatuba atrapalha a vida de alguns moradores, isso a gente já está cansado de saber e a gente vive noticiando aqui no SBT Interior. E essa situação deixa muita gente indignada, se não é a lama nas ruas, é a poeira invadindo a casa das pessoas, sempre tem um problema. Na zona norte da cidade, pessoal, existem bairros que são completamente sem asfalto. Confira na reportagem. É o mesmo que enxugar gelo. Esta cena se repete quase que de hora em hora nas salas de milhares de famílias em Aracatuba que precisam conviver com a falta de asfalto na frente de casa. Na dona Nair não é diferente, mesmo limpando todos os dias não tem jeito, o paninho sempre fica assim. Ontem eu limpei. Não tem jeito? Não tem jeito. Chove, faz barro. Quando não faz barro, faz poeira. No quintal, outro problema. A roupa colocada no varal nunca fica totalmente limpa. Fica horrível. Eu tenho que tirar, tenho que lavar de novo. Ah, tem duas máquinas. Tudo por causa da poeira? Tudo por causa da poeira. É duro, me dá vontade até de chorar. Quem vive em ruas de terra sem asfalto sofre em dobro. Se chove, o problema é a lama. Se faz sol, levanta aquele poeirão. Passar por essas ruas de carro ou moto nessa situação acaba virando um desafio. Quase eu caí ali, como que vai ser afegado no estado daquilo ali? É tudo esburacado e não tem jeito não, está ruim, ruim mesmo. E quando chove, você tem que abandonar aqui e ir por outros lugares. De acordo com a prefeitura, a cada 100 metros de rua, 14 não tem pavimentação. O levantamento levou em conta a cidade inteira, mas existem lugares em que a falta de asfalto atinge praticamente todo o bairro. O que deixa os moradores com a sensação de completo abandono. Meu filho faz tratamento na pai, esse dia ele perdeu, porque o coletivo vai e não volta, porque eles falam que não vai passar aqui por causa que está a rua abandonada. Dignidade zero, não existe dignidade dessa forma. É lama, é sujeira. Apesar de mais de 80% das vias de Araçatuba serem pavimentadas, faltam ruas asfaltadas em pelo menos três regiões da cidade. Em lugares como a Zona Norte, o problema se agrava. 13 bairros não tem sequer uma rua asfaltada na região. Na Zona Sul, são quatro sem pavimentação. Já na Zona Leste, dois bairros inteiros não têm asfalto. Na frente da casa da dona Maria, que mora na região norte, o problema não é só a rua de terra. O mato tomou conta e já está maior que ela. Maria já procurou a prefeitura e tem até uma ordem de serviço feita em dezembro do ano passado, mas até agora. É muito ruim. A gente que paga imposto, a gente que faz as coisas, vai reclamar, ninguém pica que nem bola. É mato alto, sujeira por todo lado, lama e muita poeira. Sem falar nos buracos, que estão espalhados por toda parte e já se tornaram grandes armadilhas. Enquanto nada é feito pela prefeitura, o jeito é improvisar. Tem prazer porque a prefeitura não faz, né? Não tá nem, só lembra de nós, sabe quando? Na época da eleição. Aí lembra que nós existe. Do contrário, aqui tá tudo abandonado. E não é só a zona norte que sofre com a falta de asfalto não, viu? Vocês estão vendo agora imagens do nosso drone que sobrevoa a zona sul de Arassatuba. Essas são imagens do bairro Jardim Moreira que fica nessa área. Estamos sobrevoando o bairro pra mostrar pra vocês o descaso com os moradores que precisam conviver todos os dias com muita poeira ou quando chove muita lama, né? Isso porque grande parte das ruas, como vocês podem ver, não são asfaltadas. Quarteirões e mais quarteirões de rua de terra. Isso sem falar na falta de calçadas. O que complica ainda mais a vida do pedestre e de todos que moram no bairro. Nós entramos em contato com a prefeitura da cidade pra saber quando esses locais devem ser asfaltados, mas ainda não tivemos nenhum retorno.